Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Formando-os com competências, habilidades e valores que impactam de forma significativa as suas vidas. Caros formandos, hoje é o início de um novo tempo em suas vidas, repleto de novas possibilidades, novas propostas e novos desafios. Para que tenham ainda mais sucesso nessa nova jornada, saibam que é fundamental conciliar suas habilidades técnicas com suas competências socioemocionais. Nosso país precisa cada vez mais de cidadãos engajados e profissionais empáticos, dedicados a melhorar a vida das pessoas através dos seus trabalhos e realizações. Por fim, parabenizamos novamente a vocês e dizemos que a qualidade da formação de um profissional, seja qual for a área que atue, configura-se sempre um processo contínuo que deve acompanhar toda a sua trajetória. Nesse sentido, fica desde já o convite para retornarem a essa instituição que tem orgulho de ter contribuído para a sua formação. Desejamos a vocês muito sucesso, sejam felizes e celebrem essa conquista com todos que amam. Desejamos a vocês. Desejamos a vocês. Desejamos a vocês. E aí